Está se passando muito rápido e de hoje, há 7 dias, teremos a eleição, que é o dia 1º, no domingo próximo que vem. Mas tudo bem, tenho caminhado, coisa que eu não fiz, tenho 4 mandatos de vereador e não caminhei casa por casa em nenhuma das minhas eleições. Mas decidi, nessa campanha, caminhar com meu amigo, companheiro de câmara, acreditando no seu talento, acreditando na sua capacidade, na sua honestidade de ser prefeito de Alto Rodrigues. Então decidi caminhar com ele, e tenho caminhado, e tenho olhado olho no olho do povo de Alto Rodrigues, e tenho visto o anseio e a dedicação de cada um. E a casa, quando a gente entra, diz, esse ano, é assim prefeito, muitas vezes a gente entra na casa, as pessoas dizem assim, esse ano eu vou votar pela primeira vez no 25, porque nunca votei, mas pela primeira vez vou votar no 25. Aí tem casa que a gente entra e diz, eu vou votar em você, porque o velhinho apoia, que é a belarga. E muitas vezes você vai entrando, Nixon, e é só duas coisas que o povo diz, vou votar pela primeira vez em você, nesse partido, porque o candidato do lado de lá, foi o pior, e o líder do nosso partido escolheu, e por ele ter escolhido o pior candidato, eu não vou nessa, eu vou votar no melhor, que é Nixon, você pela primeira vez vai ser prefeito de Alto Rodrigues, com o meu voto, mas tudo bem, e a gente vai caminhando, e a gente vai escutando, de cada um, a sinceridade, a honestidade, de dizer que vai votar em você, Nixon. Mas o candidato do lado de lá, ele tenta, de todas as formas, delegrir a imagem dos nossos vereadores, e do nosso candidato a prefeito. Mas ele deveria ter dignidade de chegar na casa do povo de Alto Rodrigues, e dizer a safadeza que ele fez quando era secretário de administração da gestão passada, de 2009 a 2012. Até engravidar, ele engravidou, para roubar o dinheiro da prefeitura, até uma gravidez ele inventou, para lá no contra-cheque dele, em 2009 a 2012, quando ele foi secretário, se eu não me engano, de 2011 a 2012, ele inventou de receber salário maternidade, ele já viu homem receber salário maternidade, mas ele, o candidato do lado de lá, que é vereador, inventou, iniciou, dos cofres públicos, 2.500 reais, pagou no contra-cheque dele, ele disse que é fake news, fake news, são as mentiras que ele disse, mas tem problema não, Abelardo, no dia 1º de dezembro, ele vai abortar, sabe quem é que ele vai abortar essa criança que ele inventou? É vocês digitando 25, as urnas vão transportar, a lapada vai ser tão grande, que quando abrir, ele vai sentir dor de todas as formas, e vai abortar essa criança que ele inventou. Mas para isso, eu peço o voto de vocês, eu peço o voto de vocês, para a gente dar essa lapada, uma lapada de um candidato que não tem honestidade com o seu povo, como é que ele disse que aceita o prefeito de Alton Rodrigues, e vai fazer em um ano o que não foi feito em 57. Realmente, ele fez, em um ano, o que não foi feito em 57 unidades de Alton Rodrigues. Nunca ouviu o secretário de administração colocar no seu contra-cheque salário maternidade, sem estar grávido, sem ter parido, mas ele vai parir no dia 1º. Ele vai parir, mas para ele parir, eu peço o voto do Porto de Cidção José, essa noite. Porque ele passa aqui todos os dias, de vidro fechado. Lá no Gajé, ele foi expulso de várias casas. Quando ele entra, a pessoa de porta, segue a minha porta. Você passa aqui de 6 horas da manhã, com os vidros fechados, a gente pegando carona, parado, e você passa direto. Tem jeito do Gajé aqui? Ali. Não é assim? Dá carona a ele? Dá não. Ninguém sabe por que ele não dá carona. Mas eu sei. Eu só não vou dizer aqui, lá na Câmara eu vou dizer. Por que ele não dá carona? Tem algum segredo dentro daquele carro? Tem algum segredo? Ele está grávido, mas vai abortar. Vocês sabem disso. Então, minha gente. O povo de Alcordilho tem um carinho enorme por você. Um carinho enorme. Tem uma dedicação. Tem um amor inexplicável. Está aqui o povo na praça. O povo na praça porque vai dar a maior maioria dos últimos 30 anos ao nosso candidato. Que é seu candidato Nixon. Mas sabe por quê? Porque o povo de Alcordilho não gosta de injustiça. Eles não sabem perder nas urnas. Quem ganhar na justiça, leva a lapada na justiça. A nossa candidata vice-prefeita, Emília. Eles fizeram a denúncia contra Emília. Querendo barrar a candidatura de Emília. Pois bem. Levou pela impendência. Eles não sejam demitidos. Dizem que Emília está indo para o terceiro mandato. Pelo contrário, Emília não é de concluir o segundo. Porque o segundo mandato são oito anos. Primeiro e o segundo há oito anos. Emília só vai completar sete anos e dez meses. Porque você vai ser vice-prefeita, viu? Sete anos e dez meses. Perdeu a impendência. E quando foi agora quinta-feira, saiu o resto do Natal. Perdeu o Natal também. Eles dizem, Abelardo, que você foi caçado. Você foi um prefeito afastado. Agora vamos lá. Vê quem tem seus direitos políticos caçados. Quem está bichado. Porque a chapa do Nadal é uma chapa bichada. Você não acredita nisso? É uma chapa bichada. Vamos lá. O ex-prefeito do Nadal está com seus direitos políticos caçados. Caçados. Ele é um cara caçado pela justiça eleitoral. A candidata de 2016 está com seus direitos políticos caçados. Ela está caçada. Não pode sair candidata. A mãe da candidata vice-prefeita do lado de lá está com seu direito político caçado também. Agora o incrível que eu vejo é que tem quatro pessoas nas publicações. Olha isso. Tem quatro pessoas. Agora por que é que o ex-prefeito aparece na chapa que ele mostra na propaganda? Está com medo do povo? Ah, pois bem. Lá quase todo mundo é inelegível. Quase todo mundo é inelegível. Aí eu digo a vocês que é uma chapa bichada. Pois bem. Não vou me entrar aí nesse detalhe. Mas eu quero confiar em vocês. Porque disso eu tenho certeza. Vocês quiseram aqui dar uma votação esplêndida ao vendedor Zé Pedro. E conseguiu. Eu tirei 78 votos aqui em Cintos ao Zé. Só perdi para quem não der em neguinho. Porque proporcionalmente eu ganhei para o candidato a prefeito do Nadal que só tirou 98. Não é assim? Pois bem. Eu confio nesse rapaz. O prefeito de vocês, do coração de vocês, que é Abelardo, também confia. Confio. Neguinho está aqui. Pela primeira vez teve uma oportunidade que foi reconhecido. Neguinho, você pela primeira vez foi reconhecido a um lado político, um partido político, um grupo político. Porque você foi a vida toda lá. E nunca ninguém se afastou para dar uma voz, para dar uma vez a você. E com a habilidade que ele só tem. Junto com o Batista, você hoje é vereador de Almoço. Jorge Dando também está tendo sua vez. Vidal, meus parabéns pela sua escolha. Aqui eu queria que tivesse aqui em Praça Pública também. Um grande amigo meu. Mas eu não estou vendo ele aqui. Mas acredito que ele está escutando. Mas a política causa muitas separações de amigos e de família. Aqui eu tenho o Rosemary, que está aqui no meio do povo. Ali ela. Saraiva é meu amigo. Mas tive algumas oportunidades de criticar a gestão passada de 2009 a 2012. E com isso feriu o pai. E se esse pai estiver me escutando agora aqui nessa noite, eu queria pedir perdão e desculpa a ele em Praça Pública. Pelos meus erros que eu cometi e que estou disposto a dar um abraço dele e pedir desculpa pessoalmente. Que é Lucas, o pai de irmão Rosemary. Que é Lucas, o pai de Saraiva. Que eu quero bem a ele. Nunca tive problema com ele. Mas de fim, da política a gente se afastou um pouco. Que se ele estivesse aqui, eu por lá desse palanque dava um abraço dele e pedindo desculpa a ele. Porque aqui tem um palanque agora que só tem união. Um palanque que conseguiu resgatar e trazer e unir as famílias de Alco Rodrigues. Com a candidatura de Nixon. É por isso que eu digo que nós estamos nos caminhos certos. Unir para poder construir o melhor para Alco Rodrigues. Muito obrigado e um beijo pra vocês cada um.